E aí galera, bem-vindo, isso aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, família Mais um vídeo aí mostrando a vocês muitas novidades e mostrando também como ganhar itens grátis aí Que vocês me impedem demais, né cara, mano, itens grátis é um bagulho, mano, divino, né família Então, rapaziada, se você é novo no canal, clica no botão chamado e inscreva-se agora E me ajuda a bater recorde de likes nesse vídeo Eu preciso de todos vocês ajudando a bater recorde de likes, família Porque o YouTube não tá notificando direito, beleza Então faz o seguinte, inscreva-se no canal e ativa as notificações aí se você não ativou Eu vou dar coraçãozinho que é ativar as notificações, hein mano E outra coisa, bora bater recorde de likes Nossa marca nesse vídeo vai ser de 10 likes, rapaziada, uma das maiores aqui do canal E eu sei que vocês conseguem porque vocês são muito da hora Então sende um like e inscreva-se no canal É nóis e bora pro vídeo Bem, rapaziada, aqui sou eu no site, tá bom? Pra fazer o pré-registro, família Isso aqui é muito fácil você poder fazer Por que que eu tô ensinando isso? Vários youtubers já ensinaram, né cara? Eu não consegui postar o vídeo na mesma hora Mas tá aí, eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Aqui é o novo jogo, o novo site, na verdade Pra você poder fazer o pré-registro do novo jogo Que se chama, se eu não me engano, é Speed Drifters, tá bom rapaziada? Como vocês tão vendo na logozinha ali, ó Ele tá aqui escrito, né? Seja o próximo Drift King, né? O rei do Drift, né família? E aqui mostra algumas recompensas que você vai ganhar fazendo o pré-registro, né cara? Você vai ganhar no Free Fire A skin do carro, ticket diamante, né? 188 cupons, esses cupons aqui não são no Free Fire, tá bom rapaziada? Provavelmente já deve ser no novo jogo E aqui também você vai ganhar as camisas aqui de pioneiro e tal Porque como o jogo é novo, vai ter essas camisas pra poder ser lendárias no futuro E aí tá, um carrinho que você vai ganhar também É, tá aqui ó, toque pra poder fazer o pré-registro Antes eu vou mostrar pra vocês aqui um trailer, tá bom? Eu vou tirar o som e vou mostrar pra vocês esse trailer aqui Que é o trailer do novo jogo da Garena, tá bom rapaziada? Esse jogo é da Garena, como vocês podem ver aqui, ó Aqui fala, quer ver ó, deixa eu subir aqui Aqui, deixa eu ver aqui, ah mano Aqui ó, da mesma empresa que produziu o Free Fire, né? Então é a Garena aí que fez o Free Fire Então, sigam só aí no trailer A Garena aí que fez o jogo da 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 Garena aí que Tchau, tchau. E aí, rapaziada, já acabou aqui o trailer Agora eu vou ensinar pra vocês fazerem o pré-registro Eu realmente gostei bastante do joguinho, cara Tem uns carinhos da hora, ó Tem até um teaser aqui, né Do carro aí, do carro laranja lá Deixa eu clicar aqui pra poder fazer o pré-registro Vou ensinar pra vocês agora como é que vocês vão adquirir a skin do seu carro, tá bom, rapaziada? Clicando aqui no pré-registro Lembrando que eu vou deixar esse site pra você na descrição Você vai entrar no seu Facebook, tá bom? Esse é um outro Facebook meu E aí eu vou logar aqui no meu Facebook, né Na verdade, você tem que estar logado E aí pede, né, pra você colocar o seu e-mail pra fazer o pré-registro, tá bom, rapaziada? Então você coloca seu e-mail aí, ó Eu vou colocar um aqui, qualquer um meu aqui Esse aqui é um e-mail que eu peço pra vocês pra me enviarem clips, tá? Quem querendo me enviar clip aí de Free Fire Pode enviar clip nesse e-mail aí Aí é que fala, né, pra eu colocar o meu ID Eu vou colocar o meu ID aqui agora Eu já tô com o ID do Free Fire aqui em mãos, né Então eu vou colocar aqui, ó 87769, tá bom? Esse é meu ID, mano Quem querendo deixar o likezinho lá Confirmar Vai pedir aqui, ó GoFurious, é você mesmo, né? Fala que só pode receber apenas uma recompensa no pré-registro Então eu vou clicar aqui, ó, confirmar E pronto, família, já registrei Quando o jogo for lançado Eu vou receber um e-mail aí pra poder baixar o jogo E tá aí, cara Já fiz o pré-registro Logo, logo O carrinho tá na minha conta E seguem só no número de pessoas que já fizeram o pré-registro, cara Quase 700 mil pessoas já fizeram aí o pré-registro É um número muito absurdo pra Garena Isso é sinal que o jogo já vai chegar bombando no mercado aí Comenta o que vocês acharam disso aí E é nóis, família Bem, rapaziada Aqui estou eu na minha conta gringa E vou mostrar pra vocês que chegou aqui o passe, né, cara E eu não poderia deixar de mostrar o passe pra vocês, cara Ó, tá aí o trailer do passe, tá Aí mostra lutando com algumas panteras gigantes Olha lá na pantera gigante A pantera vai e cai Eu não sei porque que tá sem barulho, família Tá sem barulho Eu achei estranho, tá E a pantera vai e explode E aí tá as duas skins aí Dos caçadores nados Família de crossbow Aqui, ó, crossbow Olha que lindo, cara Essa imagem aqui tá muito linda, velho Aí eu clico em atualizar o passe aqui Aí aqui mostra, né, família O passe aqui já O passe de elite E o pacote elite Cara, por que que tá sem o som, mano Por que que tá sem o som, família Eu não sei não, hein Aí bora dar uma conferida agora no passe, tá bom, rapaziada Bora lá É, mochila Alma de urso, né Alma de urso Aí bem daorinha a mochila Na primeira mochila Não achei tão daora Mas é daorinha, né, mano Caçador aqui, beleza É, esse logo aqui é grátis, tá bom, rapaziada Essa voz do caçador aqui é de graça Deixa eu ir pulando só pros principais A caixinha de loot Caixa Z Caixa Z Eu acho que Z de zebra, né Aí mostra a caixinha subindo aí Como se fosse um espirituzinho aí É, a primeira skin Que é a skin Caçador Sangrento Muito linda ela, cara Olha só É, eu usaria Se eu não me engano Eu acho que eu usaria mais essa calça, tá Não sei porque eu gostei muito da calça Com esse ursinho aqui atrás É, o cabelo eu não gostei tanto não Mas é daorinha, família Como é que vocês acham? Nota 0 a 10 Que nota que vocês dão pra essa skin aí? Deixa eu ver o que mais aqui É, trilha do caçador É, uma prancha aí do caçador Beleza Daorinha também É, uma skin da XM8, família A skin da XM8 que apareceu no trailer Que daora, mano Gostei, hein, rapaziada Skin pra XM8 Gostei Camisa de graça aí pra vocês, rapaziada Que não vai comprar o passe Paraquedinhas básicas aqui É, rugido do caçador É, uma blusa aqui muito feia Eu não gostei dessa blusa aqui, não Falcão gigante Não gostei, não É, tiro mortal Beleza Tem muito ticket de ouro ali na parte de graça Uma skin de AWM, velho Meu Deus, família Minha skin preferida, velho Minha skin preferida Minha arma preferida, cara Uma skin de AWM, família Eu juro do caçador Caralho, muito linda, velho Eu vou pegar e não vou soltar essa skin mais nunca, cara Repare que eu vou dar muita bala nas lives aí com essa skin de AWM, mano Pra rapaziada que me conhece aí Sabe que eu gosto de dar muita bala Eu vou mostrar agora pra vocês uma bala aí Que eu dei no campeonato do Maxwell lá Uma sala personalizada do Maxwell Maxwell, ele é um protabond da Luz Grande Vou mostrar pra vocês uma balinha aí E agora rapaziada, bora continuar aqui É, marcas do caçador Beleza O emotizinho, o batalha de danças Aqui eu já vi já, mano É daorinha também Tira um mortalzinho aí É, gostei, cara Gostei bastante É, área de caça, né, mano Daora também Bora ver o que mais Rapaziada, pera da evolução E a última skin aqui Que é o pacote Ladino Mortal Que também é muito show de bola Gostei bastante do pacotinho aí Do Ladino, do Ladino Mortal Comenta o que vocês acharam aí Uma mochilinha de graça aqui pra vocês Ó, urso de metal A mochila de graça, cara É mais daora Olha isso É um urso mesmo, velho A mochila de graça É melhor que a mochila do passe, cara Sinceramente eu achei bem mais daora Que a mochilinha do passe Eu achei essa mochila aqui, ó Cadê a mochila? Aí, ó A mochila do passe E a mochila de graça, mano A de graça supera, cara Sem dúvidas A de graça É bem mais daora Que a outra do passe Comenta o que vocês acharam aí Tem muita gente reclamando desse passe Mas eu achei um passe muito completinho Muito daora Comenta aí, família O que você achou E é nóis, mano Tudo junto, família Ó, e de novidade aqui Não tem muitas novidades, não É só essa questão Bem básica aí mesmo Do novo passe Que chegou aqui na gringa E é isso, família Logo, logo vai chegar no Brasil Se já chegou, comenta aí E é nóis, rapaziada Bem, pessoal Lembrando pra vocês Que vai ter os 60 passes de graça Tá bom É... Eu vou deixar meu Instagram pra vocês Porque eu vou explicar pra vocês melhor lá O Instagram meu Tá na descrição aí pra vocês Mano, ultimamente Eu tô muito feliz por vocês Irm lá no meu Instagram, cara Mano, eu tô muito feliz, cara Se eu pudesse dar um beijão Na bunda de cada um de vocês, mano Hum, granola Rapaziada, não Não pode não, rapaziada Então, família Vai no meu Instagram Meu Instagram Tá aí na descrição Pra vocês Ou então no comentário fixado Tá bom Então, rapaziada Dá aquela moralzinha Vai lá agora e me segue Porque eu vou ensinar vocês Como é que vocês vão fazer Pra poder adquirir seu passe de graça Tá bom Lembrando que agora Eu sou o parceiro oficial da Garena Então eu vou começar com ele lá Pra aí dar algumas dicas supremas Aí pra vocês pegarem o passe Porque vai ter um evento aí Com passe de graça Então é isso aí, família Eu vou ficando por aqui Espero que vocês não gostam Deixando um like Se você gostou do canal É nóis Forte abraço Valeu Falouzinho Fui 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 Fui